Chivadais, na mutação, lembrando dos velhos tempos, saudade, mano. Chivadais. Com licença, seu mundo, abra o ventre que eu quero passar, deixe de preconceito. Machistas, por acaso ainda, não percebeu? Sou eu que dou a vida. Eu sou o pé da vida. A vida nasce e cresce em mim e, às vezes, fui obrigada a morrer no nascedor. Tenho o corpo dolorido. A alma cheia de chaves. Choro pelos filhos abortados, violentados, assassinados e insultados. Choro na condição rude que você colocou. Choro por não poder educar um filho que não é só meu. Mas sei que me foram confiados alguns desafios. Se esquece que o mundo foi do meu ventre que a proposta nova nasceu. E você... Você, mundo velho e oportunista, ainda não disse pra que veio. Eu nunca comi aquela nação. Nem me responsabilizo pela parte que você comeu. Porque na hora das glórias, você e na hora das dores sou eu. Abra o ventre, seu mundo. Não tenho medo de seus braços fortes, pois a minha cabeça já nasceu com a poesia. Tenho garra, coragem e força também. Apesar das duras penas, meu troféu é a valentia. Abra o ventre, seu mundo. Eu já estou cansada de lavar roupas sujas pra casa e pra rua. Minhas rugas, minhas barrigas, minhas pernas, meu busto, camisa, meus olhos bem bem. Minha barriga quente e esvazia, meus lados escalados. É que deve ser eu. Sou seu organismo, seu mundo. Dentro de você tem esse peito viver. Tenho um universo me decepcionado. Por trás de você é o grande mundo. Tenho um universo me decepcionado. Abra o ventre, seu mundo, como eu tenho feito e hei de fazer. Abra o ventre com humildade. Me deixe preparar, semear, plantar em poder a nova sociedade. Ó, recriarei a tudo. O que fiz e faço, você jamais faria. Meu nome é mulher, meu nome é mulher. Abra o ventre, seu mundo. Meu nome é Maria. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.